Em entrevista à rádio Itatiaia, ao ser questionado sobre o passado de corrupção e o ressarcimento na casa de um bilhão de reais a Petrobras, Lula afirmou que não é corrupto, pois o Supremo Tribunal Federal anulou seus processos. Teremos mais um período de corrupção. Como é que o senhor vai mudar essa história toda para não acontecer novamente? A primeira você já falou do passado. Você poderia começar fazendo a pergunta dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da sua parte começar assim. A segunda coisa que você poderia perguntar para mim é que é verdade que devolveram um bilhão para o Petrobras. Que a empresa tem dificuldade de reconhecer o erro que cometeram. Eu acho que seria tão importante, tão honesto, alguém da empresa falar, olha, eu queria pedir desculpa ao presidente Lula, porque nós acreditamos em todas as mentiras que o Moro contou, em todas as mentiras que o Jaleel cantou, e nós divulgamos e não era verdade. Então eu quero pedir desculpa. Augusto Nunes. O Lula deveria ser preso num hospício. Bota uma camisa de força depois de um discurso desses e manda descansar. Porque é inacreditável que um ladrão, condenado em três instâncias, diga o seguinte, ali, que primeiro foi inocentado. Não. Ele foi libertado pelos comparsas que ele tem no Supremo. Ilegalmente. Foi a tapeação imposta ao país pelo Fachin, que é cúmplice do PT porque é um militante do MST. Ele fala que devolveram dinheiro e, em vez de explicar como é que alguém inocente vai dar dinheiro para a justiça. Ele diz, não, mas o que perderam as empreiteiras foi muito maior. Então esse cara, ele é mais que cínico. Ele deve estar com algum problema mental. Se ele acredita que os brasileiros vão achar que é possível, que é viável o que ele está dizendo, que ele encontrou o seu álibi, Então, realmente, ou o Lula não quer ser candidato, como já dissemos aqui mais de uma vez, que essa declaração aí é de doido, ou então realmente está com problemas. Está com problemas. Quer dizer, ele é inocente, a Lava Jato foi feita para destruir a Petrobras, e ele quer a Petrobras de volta. Olha o perigo. O PT quer reestatizar o que o pouco que foi privatizado da Petrobras, porque eles querem todos os cofres de volta. Está provado, e três condenações garantem o que eu estou falando, está provado que o Lula é ladrão, lavador de dinheiro, criminoso, lesou o país, larápio. E ele acha que vão acreditar nesse discurso que nem mãe de preso é capaz de fazer na porta da cadeia. Porque mãe de preso, não, era um menino, andou em má companhia. Não, ele é o chefe da quadrilha e como tal deveria ser tratado.